Esse Batman aqui, a gente vendeu semana passada, tá? É aquele da televisão. O que que acontece? O que que acontece? A gente foi testar, o pezinho da mesa quebrou, aí a gente colou o pezinho, na verdade antes disso. A gente colocou pilha, não acendeu. Não acendeu. Aí de tanto a gente mexer, acabamos quebrando o pezinho da mesa. Daí a gente colou. O valor que era esse Batman é de 1.200 reais, tá? O pezinho da mesa está colado com bonder imperceptível, porém não acende. Então, Batman 600 reais. Confirmo não acende. Não acende. O que que é essa porra mesmo? O que que é isso daí, chat? Fiquei curioso. Seguinte, a gente vai entrar em portáteis e consoles, beleza? A partir de agora, tem que colocar o valor. Agora, é agora, é agora, é agora. Tem que colocar o valor. Qual foi? Qual foi? Trocou, trocou... Qual é o, Lud? Qual é o quê? Está trocando aí o... DS. Esse aqui é aquele... Trocando o quê? Tu não está trocando de PC aí, tu? 500 reais. Já troquei um tempão, filho. Boa, boa. Game Boy Color. Não tem PS nem nada. Está bonitinho. 450. 2DS do Mario. 850. Você quer ver como uma caixa faz diferença no produto? 2DS do Mario Maker. Esse é o... Quanto que é? 1.400. E a cor, né? Só que esse aqui... Qual que é a diferença desse? Por que a diferença de preço? Está vendo esse branco aqui? Ele é branco com vermelho. Olha isso aqui. Ele tem um desenhinho do Mario no negócio. Isso aqui já fode o rolê, ó. Ué, por quê? Entendeu? Essa é a diferença de valor. PSP. Call of Duty. PSP, não. PS Vita. PS Vita. A tela está com um leve burn-in em volta. Está na caixa com o Call of Duty. 1.100 reais. Porra, está barato. Ah, é, porque esse Vita era o LED, né? Por isso que estava saindo. É, e... Esse daí, ele vem com... Desenho atrás. Ele vem com o desenho. Porra, esse daí eu queria pegar, velho. Esse foi God of War. Puta que pariu. 1.099. Pô, pô, pô. Eu ia pegar, velho. Aí o cara foi e pegou. Aqui, ó. Vem o Vader nele, ó. Você é quieto, você é quieto, você é quieto, você é quieto. Deixa você quieto. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. 1.199. Estou gastando dinheiro nem com comida direito. Puta que pariu aí. Um dos PSPs mais bonitos que tem. Esse você vai ter que ir. Pô, não sei, mano. Esse você tem a obrigação. Não, não vou não. Esse você tem que ir. Não, porque eu já vou pegar outros dois. Esse você tem o 501. Não vou não, não, não. Estou de boa, estou de boa. É sério. É... Porque esse aí é fácil de trazer, é leve, mané. Está ligado? E o mais bonito de todos, o Invisimals. Ô, chat, eu queria ficar com um monte de coisa, mas, mano, vocês não estão entendendo. Não é assim. Ah, não. Não é assim. Eu já nem tenho onde botar as paradas já, mano. Eu fiz aqui, ó, um monte de prateleira aqui no coube metade dos consoles. Estou fudido. Prioridades. Daquele, do lote meia-noite eu escolhi só dois. Faz mais prateleira. Filha da puta. Pior que é mesmo, né, mano? Eu vou ter que fazer mais prateleira, velho. Battlefront, né? O Yakuza, ele desistiu de vender, mané. O branco? O branco, ele desistiu. PSP do Battlefront. Ele desistiu o Yakuza e desistiu o... Tem o Iwan? Não tem, calma. O PSX. Master System Evolution. Quanto é que tá essa merda? Eu tenho isso aí, mano. 200 reais. Eu te dou desse aí. Tu quer esse aí? Não, eu tenho essa porra. Sei lá, ganhei alguma merda. Chegou lá em casa, do nada. Há muito tempo atrás. 670. Tá com berço, inclusive, viu? Mega Drive Japa. Esse aqui, no Japão, é o Mega Drive 2. No Brasil, no Brasil, ele... Pega, Ludi, pega, 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 pega. Beleza? É pra pegar mesmo? É. 700 reais. Tá lindo. Ah, você pegou. Ah, você pegou. Beleza? Beleza? Não deu nem tempo. Todo ele tá muito menor que o meu. É o primeiro console que sai. Rato aborraçado. Pega que esse é meu, caralho! É Mega Drive, porra! Mano, isso é dificiaço de achar, velho. Eu não manjo nada de Mega Drive. Porra! Minha coleção de Mega tá bonita pra caralho. Eu tenho... Porra! Tá faltando só o europeu agora pra acabar a brincadeira. Eu tenho Mega 1 japonês, gente. Tu sabe te bloquear o Xbox clássico, mano? Pergunta aleatória, assim, né? Não é difícil, não. Não é difícil, não. Ele é um PC, mano. É bem fácil, na real, desbloquear ele. Desbloqueia ele, instala um emulador, porra! Porque ele é um PC? Mano, o melhor emulador que tem. Não, eu tô falando isso só porque, tipo assim, é... Eu tenho um aqui que é bloqueado. Aí eu peguei um jogo lá que era europeu. Não sabia. Taquei o jogo lá. Obviamente não rodou, tá ligado? Nem porra. Não. Tchau.